As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. Mesmo com o anúncio de mais um parcelamento do salário do funcionalismo público estadual, na tarde desta segunda-feira, a guarnição da Brigada Militar foi acionada para atender a ocorrência de uma suposta Maria da Penha. Ao chegar no local, a guarnição avistou duas motocicletas no pátio de uma residência. Ao verificar as placas dos veículos, foram identificadas a inconformidade de dados. A Brigada Militar apreendeu as motocicletas. O proprietário foi conduzido à delegacia de polícia e, posteriormente, liberado. Os veículos foram encaminhados ao depósito do Detran em Camacuã.